Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco! É, pessoal, muitas novidades aí nessa semana, né? O Vasco querendo contratar mais reforços. Um ex-jogador do Corinthians foi oferecido ao nosso time. Vamos saber quem é esse jogador. Também vamos falar aqui do time do Vasco que vai enfrentar aí a Caldense na Copa do Brasil. Mas vai ter também no final de semana um jogo, um clássico, né? Sou o primeiro clássico na temporada, o jogo foi adiado. Vamos falar aqui pra vocês quando será realizado esse jogo. Bom, pessoal, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume. Muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todas as notícias do Vasco e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco aí, como todo mundo sabe, está muito mal aí no Campeonato Carioca. Não venceu nenhum jogo nessa temporada de 2021, né? Só que aí no Campeonato Carioca o Vasco não venceu ninguém, mesmo jogando com o time mais forte na última rodada. Não conseguiu vencer o poderosíssimo Nova Iguaçu. Acabou empatando em São Januário. E agora vai ter aí a Caldense pela frente aí na Copa do Brasil, né? É pra assustar sim, pessoal. Não tem como a gente negar isso aqui, porque o Vasco não tá jogando nada. A gente não fica assustado porque a Caldense é um baita time. E sim porque o Vasco não joga nada. Porque o Vasco é um time fraquíssimo. Não tá conseguindo vencer esses times ridículos do Campeonato Carioca. E vai vencer em Copa do Brasil. Time que quer dar sua vida. Tá tentando lutar aí pra um lugar só no futebol brasileiro. Vai jogar com tudo pra cima do Vasco. E com certeza o Vasco não vai ter aí vida fácil. E vai sofrer demais nessa partida aí na próxima quinta-feira na Copa do Brasil. O Marcelo Cabo vai ter muito trabalho aí pra montar esse time aí. Pra escolher a melhor escalação pro Vasco entrar nesse jogo importantíssimo. O Vasco precisa entrar focado. No último jogo eu senti muitos jogadores displicentes dentro de campo. Jogadores errando passes fáceis ali. Passes tranquilos, né? Pra sair jogando mesmo. Jogador errando o passe. Isso não pode acontecer. Porque na Copa do Brasil, se o Vasco perde, não tem jogo de volta mais. Como eu já falei aqui no canal. O Vasco, se perder, já estará eliminado. Se empatar, classifica. E se vencer, obviamente, também estará classificado. Tem aí que, no mínimo, pelo menos empatar aí pra avançar de fase. Porque o Vasco precisa de grana, né? Quanto mais o Vasco vai avançando de fase na Copa do Brasil, mais dinheiro vai entrando aí nos nossos cofres. Porque precisa de grana pra essa temporada. Porque vai ter aí muitos problemas. Sem dinheiro da televisão, o Vasco pode até mesmo quebrar, pessoal. Se não tiver fazendo uma boa campanha aí, talvez, na Copa do Brasil. E também, principalmente, na Série B. O Vasco, com muitas dívidas, todo dia aparece penhora. Todo dia aparece jogador cobrando o Vasco na justiça. No clube nenhum se sustenta dessa maneira. Ainda mais perdendo mais de 80 milhões aí de reais como o Vasco vai perder. Não tem seus jogos transmitidos pela Rede Globo e também pela queda para a Série B. O Vasco vai estar lascado. Realmente precisa de toda a grana possível aí pra conseguir se reestruturar e voltar pra primeira divisão. E a Copa do Brasil é muito importante por isso também. Já pensando no próximo final de semana, após o jogo contra a Caldense, o Vasco vai enfrentar o Botafogo. É o seu primeiro clássico aí na temporada. O jogo estava marcado pro sábado. Foi adiado para o domingo, no dia 21, pessoal. Anota aí na sua agenda. Não será mais no sábado o clássico, e sim no domingo. Deixa nos comentários se você acredita aí numa vitória do Vasco tranquila frente a Caldense. Você acha que o Vasco vai ser capaz de vencer o Botafogo aí no primeiro clássico do ano. Clássico adversário direto, né? Que o Vasco tá na Série B, vai testar aí primeiramente o seu time contra um adversário que vai disputar a mesma competição que ele nessa temporada. E com certeza é adversário pra volta aí pra primeira divisão. Porque não garanto que todos esses times grandes que estão disputando a Série B vão voltar de mãos dadas pra Série A. Bem complicado a Série B, não é fácil. É um campeonato dificílimo. Time pequeno dificulta demais a vida de time grande. A gente vê aí muitos times recém-promovidos da Série C dificultando muito quem cai pra segunda divisão. E o Vasco vai passar muito por isso, jogando em estádio ruim, jogando com gramado alto. Com certeza o Vasco vai ter muitos problemas e tem que acostumar, sim, a enfrentar adversários desse nível pra chegar na Série B, não ter susto e voltar pra primeira divisão. Bom, pessoal, o Vasco segue em busca de reforço. Essa semana devemos ter mais jogadores contratados. O Alexandre Pássaro certamente irá anunciar mais reforços aí pra gente. E provavelmente vamos ter a confirmação das contratações do atacante Morato, ex-Red Bull Bragantino, que está um passo de fechar com o Vasco. E também do atacante vindo por empréstimo, Paulinho Boia, assim que o Benítez fechar realmente lá com o São Paulo. Já tá virando novela, né? A gente já esperava que fosse ter um desfecho, terminar logo essa situação já na semana passada. São Paulo, o Benítez e o Vasco ainda não finalizaram essa contratação. Mas o Vasco esteja aguardando aí o desfecho entre o São Paulo e também o Independiente. O São Paulo jogador, a gente não sabe. Fato é de que o Vasco já escolheu o seu jogador. E o Paulinho Boia deverá ser o jogador que deverá ser cedido pelo São Paulo para vir para o Vasco aí pra compensar a grana aí que o Vasco investiu no Benítez nessa volta aí em janeiro. Agora o Vasco tenta aí trazer mais jogadores e jogadores continuam sendo oferecidos ao Vasco diariamente, né? E ontem foi oferecido aí o volante René Juno, ex-jogador aí do Santos, do Corinthians. Jogou muita bola na época que ele era da Ponte Preta. Só que o seu futebol caiu drasticamente desde que ele foi contratado pelo Corinthians lá em 2018, vindo do Bahia de um bom campeonato brasileiro com a camisa do Bahia. O René Juno foi pro Corinthians. O Corinthians teve inúmeras lesões, mais de três lesões aí na sua carreira, que praticamente acabaram realmente com a carreira do jogador. E o jogador não conseguiu se firmar aí no futebol. Ano passado ele esteve emprestado ao Coritiba, fez apenas dez jogos. E o Coritiba não quis continuar com o atleta e devolveu ele para o Corinthians antes do término do seu empréstimo. Agora o jogador está sem clube e foi oferecido ao Vasco e nosso rival Botafogo, né? Até o momento o Vasco não confirmou e não negou essa possível vinda do René Juno ao nosso clube. Possivelmente pode ser que o Vasco esteja analisando aí, quem sabe, até mesmo essa contratação. Porque o Vasco precisa urgente de volantes para ir para a nossa equipe. Mas o René Juno, na minha opinião, não seria esse nome, não seria o nome a ser contratado. Devido aí o jogador já ter 31 anos e o seu histórico de lesão, né? Diferentemente do Zeca, o jogador já passou dos 30 anos. O Zeca ainda tem 26 anos, pode se recuperar tranquilamente no seu futebol, porque ele também passou por muitas lesões. Só que o René Juno teve muitas lesões gravíssimas, ficou aí temporada, chegou a ficar mais de uma temporada parado, se eu não me engano, quando ele era do Corinthians. E com certeza o jogador tem qualidade, mas não tem ritmo de jogo já há um bom tempo. E com certeza isso influencia demais no futebol hoje. Não contrataria, é uma contratação extremamente de risco caso o Vasco faça ela. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai finalizar, quem sabe, essa possível vinda do René Juno para o nosso clube. O Vasco que precisa urgente de um goleiro, precisa aí reforçar o meio campo, principalmente o meio campo do Vasco, que é desastroso, cara. Eu fiquei assustado no último jogo do Vasco com o meio campo, a facilidade que os adversários encontram espaços do meio campo do Vasco. É absurdo, né? Bruno Gomes achando que é craque, pisando na bola, achando que é Zidane, não joga nada. Andrei também não joga nada e o Carlinhos, vou nem comentar, né, pessoal? Bem difícil, essa é a situação do Vasco hoje. Jogadores que se acham acima demais, sendo que não conquistaram absolutamente nada. Quantos anos tem que o Vasco não conquista nada? Os caras achando que já são consolidados, que já são craques, não é bem assim, velho. Tem que ralar muito, tem que comer muita grama para jogar com a camisa do Vasco. Não é porque é da base que eu vou passar a mão aqui, que eu vou aliviar jogador não, meu amigo. Se não está jogando nada, tem que ser criticado sim, velho. Não tem essa porque é de base, porque é novo, porque é isso, porque é aquilo. Se o cara está no profissional, ele já tem capacidade de estar no profissional e tem que receber crítica sim quando é preciso. Quando é para elogiar, a gente elogia, cara. Eu não sou desse amiguinho de jogador, não sou nada disso, nem conheço jogador nenhum do Vasco. Não conheço ninguém do Vasco. Não vou lá em São Januário para conhecer nada do Vasco. E com certeza, velho, eu faço meu trabalho aqui. E se é para me criticar jogador, eu vou criticar sim, independentemente se for jogador ídolo, se não for ídolo, se for jogador da base. E a gente tem que criticar, não está jogando nada, tem que falar sim a verdade para o torcedor. Assim como eu critiquei duramente aqui no ano passado o Iago Pikachu, critiquei Henrique, entre o Leandro Castanho, vou criticar todos esses outros jogadores aí sim. Porque o Vasco não está jogando nada, o Vasco literalmente está na merda. E a gente precisa tirar o Vasco desse atoleiro. E esses jogadores, principalmente, são os únicos que são capazes de fazer isso, cara. Tem que entrar focado dentro de campo, entrar com seriedade. Porque o Vasco está passando uma reconstrução, uma situação crítica, mais uma crise no nosso clube. A quarta vez que o Vasco cai para a segunda divisão, esses jogadores têm que ter ciência que eles foram os culpados por esse rebaixamento. E tem que tirar o Vasco aí da Série B e levar o Vasco novamente para a primeira divisão. E com certeza a gente ainda fica preocupado com o Campeonato Carioca e o Vasco não vence ninguém. Difícil aí a nossa situação e precisa, urgente sim, contratar mais jogadores. O Vasco ainda depende da definição do Germancano, se vai continuar com o Argentino ou não. Também tem a situação do Leandro Castan, que parece que o jogador tem a vontade de permanecer no Vasco. Só que o jogador vai ter que se readaptar à nova realidade financeira do Vasco. Reduzir drasticamente seus salários, se quiser permanecer no nosso clube. E vamos esperar ver se o Vasco vai finalizar a permanência tanto do Germancano, do Leandro Castan e a contratação de mais jogadores. Porque precisa, pelo menos, de mais uns 6, 7 reforços para esse time. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ativa também o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto, saudação e vai se cair na todos. E é nóis! Tchau, tchau!